Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mas um dia é de sufoco E eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No peito uma vontade Ser o homem dela E eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de avô por ela Solidão Que minha alma extravaza Não suporta a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de avô por ela Solidão Que minha alma extravaza Não suporta a vontade De fazer amor com ela Leozinho Leozinho E seus teclados Nossa paixão Outro dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco E eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No peito uma vontade De ser o homem dela E eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de avô por ela Solidão Que minha alma extravaza Não suporta a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de avô por ela Solidão Que minha alma extravaza Não suporta a vontade De fazer amor com ela Leozinho Leozinho E seus teclados Vai se apaixonar Agora mais uma Assim pra avançar daqui Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amou Então voltar Se você que só me tá no meu círculo Já chega amor Pode voltar Pode voltar Para a galera apaixonada Chama na pega Leozinho Leozinho E seus teclados Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escreve em carta Eu já escrevi Mata recado Também já mandei Quero morrer Se você tiver outro Menininha Meu amor Menininha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amou Não voltar Se você que só me dar o castigo Te acheta amor Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Bora moçada que curte Leozinho Aquele abraço Galera que me segue No youtube Se você ainda não segue Se inscreva no canal Beleza Compartilhe seu joinha Deixe seu comentário E bora Com mais de sucesso Hoje é só As apaixonadas A galera que curte Aquele barzinho Toma um Esculta do Leozinho Aí no seu paredão Beleza Seu celular Na sua caixinha de som Importante é curtir E tomar aquele gelo Bora mais uma Sem apaixonada Chama na pega Que delícia Quer te ver De pouca roupa Que delícia Quer beijar A sua boca Que delícia Quer te ver Embriagada E suada Te amor Te amor Feche a janela Taque a porta Ligue o abaixo Na sua sobra Na parede Com seu corpo No Recenação De excitação É um tesão Te ver assim Toda pra mim Amor Enxerga o vinho Todo no seu corpo Me chama pra eu E tirando aos poucos O sol ligado Baixo lá no fundo Faz você dançar E jogue contra a porta Do banheiro Pega e bagunça Meus cabelos Fala sussurrando Ao meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Leozinho 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 E se A que delícia Quer te ver De pouca roupa A que delícia Quer beijar A sua boca A que delícia Quer te ver Embriagada E suada Te amor Te amor Deixe a janela Tranca e a porta Ligue o abaixo Da sua sombra Na parede Com seu corpo No Recenação De excitação É um tesão Te ver assim Toda pra mim Amor Me jogue o bairro No seu corpo Me chama Pelo E tirando Aos poucos O sol Ligado Baixo Lá no fundo Faz você Dançar Me jogue contra a porta Do banheiro Pega e bagunça Meus cabelos Estou ligado Baixo Lá no fundo Faz você Dançar Já cubri um barco No seu corpo Me chama Pelo E tirando Aos poucos Estou ligado Baixo Lá no fundo Faz você Dançar Me jogue contra a porta Do banheiro Pega e bagunça Meus cabelos Fala sussurrando Ao meu ouvido Que vai fazer amor Comigo Ao vivo E assim Bora mais uma Para a moçada Na pegada Chama Leozinho 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 E seus teclados Balançar 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 Bora galera do Acre Alô sal do povão Bora prefeito Bora prefeito Cidade de Assis Brasil Já faz o tempo Já faz o tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você Minha força do rima E eu sou metal Você não se altera É meu rimacional Estão de peça nisso Quase explode o peito Já tô Mercado encantado Mais que o normal O furo e o sentimento Estou passando mal Se não for devagar Vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvinte Poder arrepiar Quando ficar sozinha Vai lembrar de mim Eu do balanço nos cabelos Quero ser seu ritmo Mas com a minha boca São os lugares favoritos Assim, do assim Bem devagarinho Eu vou te pegar De pouquinho em pouquinho E quando você me vê Começa a me ler Sei que é malícia Com delicadeza Focito, mocito Bem devagarinho Eu vou te pegar De pouquinho em pouquinho E você é bombou Vou quebrar a cabeça E pode mandar Só eu que tenho a peça Leozinho Leozinho E seus tempos Bora balançar Bora balançar E a galera que segue Leozinho Aquele abraço, hein Já faz um tempo Que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar Com você O seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você Tem a força do rima E eu sou metal Você dançando Alteira É meu rima Se eu não E só de pensar Nisso Pós explode o vento Já tô Ficando encantado Mais que o normal Por isso que eu me estou passando mal Se não for devagar Vai ter outro jeito De vagar Eu sou devagar Falar no seu ouvinte Fazendo arrependimento Quando ficar sozinha Vai lembrar de mim Quero balançar nos cabelos Quero ser seu ritmo Gostar na minha boca Seus lugares favoritos Pacito, pacito Vem devagarinho Eu vou te pegando E pouquinho, vem pouquinho E quando você me vê Começa beleza Sei que é malícia Com delicadeza Pacito, pacito Vem devagarinho Eu vou te pegando E pouquinho, vem pouquinho E você é molduro Vou quebrar a cabeça E quando você me vê Começa beleza Sei que é malícia Com delicadeza Pacito, pacito Vem devagarinho Eu vou te pegando Pouquinho, vem pouquinho E você é molduro Vou quebrar a cabeça E quando você me vê Começa beleza Ora meu patrão Auditei gravações Ele abraça o patrão Tamo junto Vem do balanço Vem do balanço Toca Ceará Que ele abraça Play event de civilização Procura o homem Bora mais um pra moçada gostir Assim ó Sucesso apaixonado Pra você que tá no bazim Coloca o leozinho pra tocar No seu paredão Na sua caixa de som Bora mais um Chama Chama Tinha no rosto Ela me falou Seu passado de aventura Onde ela passou Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitou Lhe aceitou Pra dizer Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei Ela é como uma folha Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia uma tarde bonita Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia uma tarde bonita Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Bora mais um sucesso Pra mostrar a curtir A galera apaixonada Bora ver o patrão Rodrigo Boro Naquele abraço Lá entra Ele será meu patrão Tamo junto hein Chama mais uma Assim ó Leozinho Leozinho E seus teclados Quero seu amor agora Dá uma salva de depois Seus carinho pela vida fora Antes que eu vim Para entre nós dois É sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em algumas Estação Quero flores em vir Seu sorriso e seu sorriso Seu sorriso a mim iluminar Seu sorriso a mim iluminar A ilarpa de despedida Não me estarei Quero ver a moçada Assim ó Assim ó E eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor E eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Iê, 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 iê Do nosso amor Leozinho Leozinho Seus carinho pela vida fora Antes que eu vim Para entre nós dois Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma Estação Quero flores em vir Seu sorriso a mim iluminar A ilarpa de despedida Não me estarei por perto A enxugar Quero ver a moçada apaixonada E eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Iê, 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 iê Rapaz, pode até ter mais apaixonado Aqui é marcante Leozinho, Leozinho e seus teclados Bora moçada A galera que segue o Leozinho Aí no canal do YouTube Aquele abraço, hein E você que ainda não é inscrito Se inscreva lá no canal do Leozinho Tem muita coisa boa pra você curtir, hein Muito sucesso Boa pra você ouvir Tomar aquele gelo Bora mais uma Assim, ó Mais uma apaixonada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como Te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor Estacar Eu duvido Que seu sonho Não chame por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Leozinho Leozinho E seus teclados Pode beber Você pode revirar o mundo Que não vai achar Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido Eu duvido Que você não me ame Eu duvido Seu desejo Seu desejo Toda briga de amor É assim Leozinho Leozinho E seus teclados Para passar Ganados Para dar Bora mais uma Assim Para passar Essa aqui Dentro de mim Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Não quer mais me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo na vida Com o outro Pensando em ti E saiba que eu te quero Tem pouco de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Leozinho Leozinho E seus teclados Fala que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala que passou Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Não quer mais me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo na vida Com o outro Pensando em ti E saiba que eu te quero Tem pouco de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Esse é pesado Pouco e cachaça Leozinho Leozinho E seus teclados Bora mais uma Assim pra moçada Mais um sucesso Pra você curtir Se apaixonar Com Leozinho E seus teclados Ao vivo Leozinho Leozinho E seus teclados Meu bem Visto o melhor Que tenho pra vestir Solta os cabelos E vamos por aí Eu quero apresentar A multidão Meu bem Achou que posso Te chamar assim Portada as vezes Que passei aqui Já bem Não disse uma palavra Mas oi Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar na sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Em cada esquina Eu te beijarei E aos meus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor Que eu reconheço Esse é o amor Que eu reconheço Leozinho Leozinho E seus teclados Rod, bebê Para gostadinha Meu bem És para mim Uma nova mulher É outra história Que vem começar E nessa história Só você Meu bem Acho que posso Te chamar assim Por tantas vezes Que passei aqui Te amei Não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar na sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Em cada esquina Eu te beijarei E aos meus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor Que eu reconheço Esse é o amor Que eu reconheço Ao vivo Para mais uma apaixonada Assim ó Vem Morrendo pela vida fora Vou ver aonde mora Essa felicidade Que tentei buscar em você Só encontrei despejo e mais nada Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina meu caminho Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina meu caminho Leozinho 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 e seus teclados Saudade viajar comigo Minha companheira por essa estrada Me fazendo aquela menina Minha primeira namorada Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina meu caminho Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina meu caminho Oh 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 Saudade viajar comigo Saudade viajar comigo É minha companheira por essa estrada Me fazendo aquela menina Minha primeira namorada Minha primeira namorada Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina meu caminho Oh 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 Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina meu caminho Oh 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 Preciso encontrar alguém Preciso encontrar alguém Que de verdade me ame na vida Espero que seja sincera Me faz feliz pra sempre toda a vida Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina meu caminho Oh 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 Ei menina Ei meu anjo bom Ilumina meu caminho Oh 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 Leozinho Leozinho E seus teclados Bora mais um apaixonado Pra maçada Chama na pegada Vem dançar com o Leozinho Ao vivo Bola teu corpo no meu Que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nessa vida É uma vida boa A um vamos mais brigar Por qualquer coisa à toa Quero fazer parte desse sonho seu Ser tua canção e nunca o seu bateu Chega de lutar contra o meu coração E hoje eu só tenho uma preocupação E hoje eu só tenho uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E hoje eu só tenho uma preocupação Que é você A gente já está há muito tempo nessa estrada Tua profissão Com a profissão Tua profissão Tão desesperada Tua profissão Chega de lutar contra o meu coração E hoje eu só tenho uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração E hoje eu só tenho uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração E hoje eu só tenho uma preocupação que é você Leozinho, 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 Leozinho. Ora mais uma outra facada pra mostrar essa aqui ó. Chama a galera que segue o Leozinho no YouTube, aquele abraço. Só você, o meu coração queria Já me envolvi com outra, mas não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, bebê Se não te chamar E eu, tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê E eu, tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Leozinho, Leozinho e seus teclados Só você, o meu coração queria Já me envolvi com outra, mas não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você E eu, tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê E eu, tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Bora, meu povo E pra fechar com a chave de ouro O sucesso nosso, hein Leozinho e seus teclados Assim, ó Vai, vai Menina, você é gata Deixa ser o seu gatinho Minha, 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 minha Pode me arranhar todinho Chega o final de semana Começa o desmantel Paredão ligado Mulher, cachaça e gelo Vem chegando, vem gostando Senta aqui no meu colinho Desce, sobe, sobe, desce Senta a noite Torninha, menina Você é gata Deixa ser o seu gatinho Minha, 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 minha Pode me arranhar todinho Menina, você é gata Deixa ser o seu gatinho Minha, 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 minha Pode me arranhar todinho Menina, você é gata Deixa ser o seu gatinho Minha, 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 minha Pode me arranhar todinho Menina, você é gata Deixa ser o seu gatinho Minha, 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 minha Pode me arranhar todinho Chega o final de semana Começa o desmantel Paredão ligado Mulher, cachaça e gelo Vem chegando Sem gostando Senta aqui no meu colinho Desce, sobe, sobe, desce Senta a noite Torninha Vem chegando Sem gostando Senta aqui no meu colinho Desce, sobe, sobe, desce Senta a noite Torninha Menina, você é gata Deixa ser o seu gatinho Minha, 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 minha Pode me arranhar Torninha Menina, você é gata Deixa ser o seu gatinho Minha, 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 minha Pode me arranhar todinho Milhãozinho e seus teclados O som dos paredão Valeu Valeu, America Um abraço, hein Até a próxima Se Deus quiser Olha quem gosta de sair Quem gosta de beber Quem gosta de curtir até o dia amanhecer Quem gosta de sair Quem gosta de dançar Chegou o piseirão pra galera balançar Quem gosta de sair Quem gosta de beber Quem gosta de curtir Quem gosta de vencer O paredão até o dia clarear Bora, bora, bota a boca pra virar Eu vou pra vaquejada Eu vou Tu vai comigo Meu amor Eu vou pra vaquejada Vou sim Se não tiver farró Aqui não dá pra mim Tu vai pra vaquejada Eu também Bora comigo Bora, meu bem Se não tiver farró Pra me curtir Quando não tem farra Não quero me divertir Eu vou pra vaquejada Eu vou Vamos também, meu amor Eu vou com sua razão Eu vou também Bora comigo, meu bem Eu vou pra vaquejada Eu vou Vem comigo, meu amor Hoje tem piseiro Atento Vem dançar comigo E meu bem Pegou fim de semana Tem forró Tem vaquejada Tem mulher Tem tudo de bom Tem piseiro Tem paredão E tudo que você quiser Tu quer dançar piseiro Então vem Vem dançar comigo Vem Olha, tu quer curtir Vem comigo E não me corda Pode ser tranquilo Eu vou pra vaquejada Eu vou Então vem comigo Meu amor Tu vai pro piseiro Eu vou sim Bora, bebê E dança pra mim Tu vai pra vaquejada Eu vou Tu vai pro forró Vem, meu amor Hoje tem piseiro Tem também Então vem dançar Vem comigo, meu bem Vem, goste, farró Bora, menino Vem, goste, perché? Vem, goste, farró E aí E aí Eu vou